Compas, zero quilômetro Desculpa, zero quilômetro não Tá com quase 200 quilômetros Novinho Mal comprou, deu uma passeada E aí foi sair do apartamento Baixou o portal eletrônico no teto aí, ó Afundou dos dois lados Baixou a antena Raspou aqui em cima Aí o dono do carro encheu de Encheu de fita dupla face aqui Pra que não entrasse água dentro do carro Então nós vamos tirar essa fita Vamos tirar essa antena Corrigir o martelinho Que não é nada demais Um serviço desse o iniciante consegue Desde que tenha praticado Antes de pegar o primeiro carro Amassado tranquilo Vamos ver o orçamento Ah, tá noitinha, tá fazendo hora extra Vamos ver como é que ficou o orçamento desse carro Opa Vamos no refrigerante, matando a sede Tá aqui Olha só o orçamento Martelinho 350 Para desamassar E 75 Para fazer o polimento localizado Já fiz o polimento localizado O serviço total ficou 425 E vou demorar aproximadamente umas 2 horas Serviço tranquilo Na empresa O Polidor Abraço, meus irmãos Para fazer o serviço total no nome é o ouro Bem, isso vai ficar o carro E aí 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 Obrigado.